Essa estratégia de copywriting que eu vou te ensinar aqui, ela é muito poderosa. E se você começar a aplicar isso, você vai dobrar seus resultados aqui no Marketing Digital. Fala, galera! Fábio Salgueira aqui. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia de copy muito top, velho. Sério, ela é muito poderosa. E se você começar a aplicar aí no seu negócio, com certeza você vai conseguir no mínimo dobrar aí seus resultados aqui no Marketing Digital. Inclusive, se você não aprender isso, é bem provável que você não consiga grandes resultados aqui no Marketing Digital. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque esse processo realmente faz toda a diferença para as pessoas tomarem uma ação de compra. Ou seja, quando você entender isso, com certeza seu faturamento vai aumentar e muito. E para começar, eu vou te falar uma frase que eu particularmente gosto muito. Depois eu vou te explicar o contexto dessa frase, né, que ela tem dentro de tudo isso. E a frase é a seguinte, as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão. E, meu, essa frase vale para a vida. Sério, vale para tudo na nossa vida. Porque o que acontece, na verdade, é o seguinte, a gente não compra produto, a gente compra transformação. Então, por exemplo, por que um cara vai lá e compra uma Ferrari? O cara vai comprar uma Ferrari porque ele quer passar na porta da balada e quer que todo mundo olhe para ele. Ele vai comprar uma Ferrari porque ele quer atenção, ele quer status, ele quer essa sensação de poder que a Ferrari vai proporcionar para ele. Mas ele fala isso? Claro que não. Como que ele justifica, então, que ele comprou a Ferrari? Qual o motivo? Ele vai falar que ele comprou a Ferrari porque é um carro bom, um carro potente, um banco de couro, é completinho e tudo mais. Mas o motivo por trás mesmo é a transformação que aquele produto causou nele. Ou seja, vem da parte emocional. Então, dito isso, você tem que entender o seu público. Você tem que entender quais que são as dores e os desejos do seu público. Sei lá, no ponto, sabe? Tipo, você tocar na ferida mesmo. Só que aí que tá, para você fazer isso, você precisa de fazer uma pesquisa. Como é que você vai fazer isso? Você tem que analisar, você tem que conhecer o seu público melhor que ele mesmo. Então, você tem que analisar. Você pode aí pegar comentário de vídeo, fazendo tipo uma pesquisa mesmo, né? Responder a todo mundo que interage com você lá no seu Instagram, por exemplo. Porque assim você vai estar ajudando as pessoas e vai estar entendendo melhor quais são as dores delas, quais os desejos delas, quais as maiores dificuldades que elas encontram ali, entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Mas é pesquisa mesmo, não tem jeito. Tem que botar a mão na massa. Mas como o nosso foco são os produtos digitais, vou te dar um exemplo aqui. No nosso nicho de marketing digital, vai ficar mais fácil de se entender. Então, qual que é a transformação que o cliente quer no nicho aqui de marketing digital? O cara não quer ganhar 50 mil por mês. Na verdade, claro que ele quer, né? Mas o que ele quer mesmo, no fundo, no fundo, é o quê? O que vai mudar na vida dele se ele ganhar esses 50 mil por mês? Qual a transformação que tem por trás de tudo isso? Ele quer chegar no shopping e comprar aquele iPhone novo que acabou de lançar, sem nem precisar olhar a conta dele. Por quê? Porque ele sabe que ele tem dinheiro. Isso não vai fazer nem cosquinha na conta dele. Ele quer comprar o carro dos sonhos, aquela casa bacana, viajar pelo mundo e por aí vai. Ele quer realmente atingir a liberdade financeira e ter mais tempo para passar com a família e tudo mais. Então, o que eu sugiro que você faça? Você usa a técnica do imagine. Faz o seu lead imaginar como que seria a vida dele transformada depois de comprar aquele produto. Então, você tem que fazer ele se imaginar tendo aquela vida que ele tanto sonhou. Que é o quê? O que ele vai conseguir conquistar justamente através desse produto que você está ofertando para ele. Então, ó, no nicho de marketing digital seria mais ou menos assim. Imagina só se acordando todo dia e se deparando com uma porrada de notificação lá de venda na tela do seu celular. Imagina você viajando ao redor do mundo e conhecendo, visitando todos aqueles lugares que você sempre sonhou. Aqueles sonhos de infância, sabe? Conhecer a Disney e tudo mais. Imagina você chegando no supermercado e pegando tudo aquilo que você quer sem precisar de ficar olhando o preço, sem ficar se preocupando, sem ter que abrir o celular na calculadora lá e ficar fazendo a soma para ver se o seu dinheiro no final vai dar para pagar a conta. Sacou? Entende? Consegue pegar a ideia da parada? Pois é, agora é só você pegar isso e replicar no seu modelo de negócio. Mas enfim, esse foi mais um vídeo, vídeo mais curtinho aqui, bem objetivo aí para vocês. Mas que apesar disso, com certeza vai fazer uma diferença gigantesca nos resultados que você vem tendo por aí. E você vai conseguir perceber isso mais à medida que sua audiência for aumentando, você vai conseguir perceber isso muito nitidamente. Mas enfim, esse foi mais um vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. E já deixa aqui embaixo o seu comentário. O que você achou de tudo isso? Faz sentido para você? Ah, me segue lá no meu Instagram para a gente manter um contato mais próximo. Lembrando que eu vou estar respondendo a vocês todos lá sempre. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá. Eu vou tentar ajudar ao máximo vocês aí. E também eu vou estar postando sempre muito conteúdo, muitas dicas, dicas rápidas para vocês lá. Então, fica ligado e não perde não. Segue lá e ficar por dentro e não perder. Bom, agora vão estar aparecendo aqui dois vídeos para você. Um eu estou te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então, já clique em um deles aí, porque com certeza eles vão te ajudar muito aí na sua jornada no marketing digital. Abração, é nóis, valeu! E aí E aí E aí E aí